Nessa quinta-feira, Criciúma recebeu 3.510 doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer, que é aquela que tem 90 dias de intervalo entre a primeira e a segunda dose. E essas doses, então, essa vacina vai começar a ser aplicada amanhã, sábado, aqui, nas unidades básicas em toda a cidade. Lembrando que essa vai ser a terceira fase, né, vai ser a continuação da terceira fase de vacinação, que está, então, aplicando nas pessoas com 18 anos ou mais que tem algum tipo de comorbidade. A Secretaria de Saúde aqui de Criciúma confirma, né, na verdade, reforça sempre mais uma vez a necessidade para fazer o cadastro lá no portal Minha Vacina, ainda mais quem tem algum tipo de comorbidade. São 22, a lista está lá no portal também, que precisa de comprovação médica, lá do médico, exame, que deve ser anexado com antecedência para já agilizar o processo, né, para chegar lá a checagem ser rápida, evitando filas. Então, quem tem algum tipo de comorbidade com acima de 18 anos, precisa ir lá no portal Minha Vacina para comprovar a doença, né, essa comorbidade. E esse cadastro, na verdade, é para todos fazerem, até mesmo quem tem menos idade, quem não tem comorbidade, porque posteriormente vai receber a vacina contra a Covid-19. Vacina da Pfizer, as doses, então, vão começar a ser aplicadas amanhã em Criciúma, amanhã sábado. E falando de imunização, falando de vacinação, amanhã também vai ser nesses mesmos pontos de unidades básicas de saúde, que vão ser seis aqui no município, vai ser feita a vacina contra a influenza. Dessa vez, então, vai ser incluído os profissionais da educação, né, além dos grupos prioritários em relação à vacina contra a influenza, que são de crianças de zero, de seis meses até seis anos de idade, também puérperas e gestantes.